Muito boa essa cadeirinha aqui, uma hora boa de falar de coisa bonita, né? Eu adoro quando a P&G vem aqui, porque a P&G tem uma família de produtos incríveis, né? E pra essa família acontecer com tanto sucesso no mundo todo, ela usou uma tecnologia, e usou muita tecnologia, na verdade. Por exemplo, a P&G criou Olay, Naturela da P&G, Duracell e muitos outros irmãos da família. E quando a P&G pensou e criou a Pampers, ela fez uma linha com total conforto, que garante, e garante mesmo, até 12 horas do sono tranquilinho, viu, Lourinho? É brincadeira e um jeito gostoso de dar Pampers pra sua amiga grávida é organizando um chá de fraldas. E a gente tem falado muito aqui do chá de fraldas, né? E muita gente tá seguindo as nossas dicas. E aí eu fico ultra feliz, assim, com isso que acontece. Ó, dá uma olhada nessa aí. Rodou. Oi, Ana Maria. Tudo começou depois que a gente viu as dicas no seu programa. É verdade. E esse daqui é o nosso bolo de fraldas. E tem também o Bem Nascido, que foi a arte nossa. E hoje a gente tá aqui comemorando esse dia feliz com a Mário e também com a Maria Luísa. Nossa, que delícia. Você viu o bolo de fraldas que ela fez e tudo? Muito legal. Foram as dicas que a gente mostrou aqui, né? Ai, e aquele negócio de comer lá devia tá bom, hein? O Bem Nascido. É. Isso é bom. Eu quero mandar um beijo pra Maria Luísa, tá bom, Mariana? Você tem uma amiga grávida, hein? Então, por que que você não organiza um chá de fralda? Chama as amigas, monte um estoque de Pampers pro bebê. Não é bom, Lore? Isso mesmo, minha gente. Não se esqueça o quê? Boa amiga da Pampers. Então o papagaio sabe, hein? É. Bom, falando em coisa gostosa, em neném e tal, quem disse que cardápio de cachorro tem que ter só ração? Não merece, né? Devia sim. Não briga comigo. Devia sim. Tá junto e comer.